A regra aqui é correr, pular, se equilibrar e nada de moleza. Imagina todos esses exercícios em um só lugar. Esse é o Circuito Funcional. O Circuito Funcional é uma das maiores febres para quem deseja ficar em boa forma no verão. Em várias academias, praias, vai ter muita gente como essas aqui, correndo, pulando, suando a camisa. Além de fazer um bem danado para a saúde, o Circuito traz outros milhares de benefícios. Os principais benefícios são a atividade ao ar livre, que traz motivação, traz alegria na hora do treino, a questão também do condicionamento físico, fortalecimento muscular, tônus muscular e o mais importante, a saúde. O treinamento de Circuito Funcional age em todo o corpo, trabalhando a flexibilidade, potência e melhora a capacidade física de área. E nada de moleza para quem pratica o Circuito Funcional. Tem que ter muita força de vontade e também muita resistência. A aula tem duração de uma hora. A gente perde aproximadamente de 400 a 600 calorias por aula. Alunos iniciantes perdem 400 calorias. Alunos avançados perdem 600 calorias. E nada melhor como estar bem com o próprio corpo, praticar exercícios e tudo isso em um cenário maravilhoso. Eu estou bem menos desestressado, porque você faz exercício de frente para a praia, com vento, pé na areia, vendo o mar, um dos pontos turísticos do estado do Espírito Santo. Então é bastante gratificante. Além do exercício físico em si, você sai da praia renovada. Fiquei muito mais relaxada. Me fez assim, para mim a rotina me fez muito bem. Eu consegui me organizar. Você sair daqui treinar na praia, você sair daqui depois de ver esse visual aqui todo dia. Você botar o pé na areia, ver o mar todo dia. Ver o sol, ver... É muito bom. Qualquer pessoa pode fazer, né? A gente pode, vamos botar assim, em média de idade entre 15 até uma pessoa mais avançada, de idade de 60 anos, pode fazer a atividade física. Lembrando que a partir dos 35 anos de idade, a gente pede um laudo médico para estar apto a fazer a atividade física.